Sabe do que eu não sinto falta no Natal? Nozes. Não. Frutos cristalizados. Panetone. Não. Panetone com frutos cristalizados. Arroz com passos. Não. Você gosta de arroz com passos? Não. Eu não sinto falta de... Simone. Não. Você quer continuar tentando ir ou posso falar? Não. Pode falar. Ah, tá. Ganhar presente. Pô, que tipo de presente você ganha? Ganhava... Eu não podia escolher meu presente. Tinha que ser surpresa. Uma vez eu ganhei um jogo de mesa, sabe? Só que ele... Jogo americano? Não. Um jogo de jogar com dado. Ah, tá. Só que ele era ecológico. Cada um... Cada pecinha era um animal de extinção, assim. Tipo um animal morto? É, um animal morto. Um beija-flor, um cadáver de um beija-flor? Não, ele tá vivo na peça, mas... Ah, ele era um... Entendi. Teoricamente ele já tava morto, porque tudo que é extinto, né? Morre, né? Entendi. De alguma forma. Uma vez a minha avó saiu o show de Papai Noel. No Natal. E eu acreditava em Papai Noel. E aí, na hora que o Papai Noel ia chegar, a minha avó saiu da sala. Ah, eu vou lá em cima. Aí saiu. E aí depois chegou o Papai Noel. E aí eu fui falar com ele e olhei pra baixo. Ele tava com a sandália igual da minha avó. Ah. Em nenhum momento eu questionei que poderia ser a minha avó vestida de Papai Noel. Nem quando você viu que o Papai Noel tinha peitos? Tchau, tchau, tchau.